Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Tava meio sumido, né? Mas eu apareci, já já Natal tá chegando Até com cabelo novo, olha só Esse aqui é um... Fui tentar mexer no cabelo pela primeira vez E deu ruim, gente Pra platinar que fala, né? Aí parou na metade do caminho Ó, vou falar sobre a apresentadora Maísa Muita gente gosta dela, né? E ela veio aqui em Mato Grosso do Sul, claro, né? Quem não gosta do nosso estado? Estado abençoado Ó, Maísa Volta MS Registre a caminhada com capivaras E pôr do sol Aí, ó, abre aspas Nostalgia, né? Gente, quem vem em Mato Grosso do Sul É difícil não tirar foto com as capivaras, né? Uma coisa... Aqui isso é bem comum, né? Em Campo Grande tem também Enfim, quem nunca presenciou isso aí, não é verdade? Então, olha só A atriz e apresentadora Maísa Silva Esteve na região de Três Lagoas neste fim de semana Pra visitar a família Nascer em São Bernardo do Campo, São Paulo A jovem contou que tem parentes em Andradina São Paulo também E que passou a infância visitando o estado do Pantanal Né? Visitando aqui o Mato Grosso do Sul também Em vídeos publicados nas redes sociais A atriz mostra capivaras caminhando pelo parque Araras E o inesquecível pôr do sol sumatogrossense Os fãs, claro, ficaram curiosos sobre o que a apresentadora Estaria fazendo aqui no estado Ela disse assim, abre aspas Eu vou desde criança para Três Lagoas Porque minha família mora do lado Tcharam! Mistério Desvindado Escreveu nas redes sociais Esse é um destaque aí do jornal Aí do G1 É muito bacana, né? Enfim, só comentando Muita gente gosta dessa apresentadora, né? Quem nunca viu a Maísa ali, né? Os vídeos dela com o Silvio Santos Ou então ela no carro do céu Lá em fim das novelas É uma menina incrível, né? Muito talentosa E que brilhantando aí o nosso estado também com sua visita Se você gostou desse vídeo, se inscreva Ative o sininho para receber as notificações, tá bom? E é isso aí, tamo junto Ah, me segue no Instagram Quero que você veja minhas bagunças, tudinho lá Arroba joanarruda.21 Arroba joanarruda.21 Tá bom? É isso aí